Quanto vale o influencer luva de pedreiro? Vamos aos dados Hoje o Luva de Pedreiro tem 14.1 milhões de seguidores 14.1 milhões de seguidores Foi 18 horas Pera, ah, isso no Instagram, nossa, a gente viu o vídeo Ele tinha 6 Média de 1 milhão de likes por post, caralho Média de 8 mil comentários por post Engajamento de 7,42%, muito alto 7,42% 7 Se eu não me engano, a média é tipo 3 2% de posts Orgânicos, né, que você não paga pro Instagram Eu acho que é isso a média Eu não sei, eu tô completamente perdido Nos números ultimamente, porque eu não sei se Vocês me seguem no Instagram Mas eu tenho postado realmente muito pouco ultimamente Isso é absurdo, pra você ter ideia Eu compilei as métricas de outros famosos Fonte Social Blade Whindersson 58.5 milhões, engajamento 0.97% Juliette 33.1.2 Ah Caralho Caralho, o engajamento dele é ridículo de alto É ridículo de alto Porque Para pra pensar Instagram é do Facebook Eu não sei se vocês lembram dessa época Mas o Facebook nas páginas Antigamente Eles simplesmente pararam de entregar Foi isso que matou o Facebook Pelo menos os criadores de conteúdo lá Pelo menos Inclusive Eles pararam de cortar Desculpa Eles cortaram e pararam de entregar Os posts das páginas Que não eram pagos Patrocinados Tinha um limite orgânico Do quanto o seu post no Facebook Iria atingir as pessoas Se você quisesse Que atingisse mais que aquilo Se eu não me engano era 6% Alguma coisa assim Você tinha que pagar Tá ligado? Eu acho que era mais Mais porcentagem que isso Tá ligado? Ah, o Casimiro é altíssimo? Caralho, o Casimiro tem Porra, o Casimiro tem 13.1% de engajamento Caralho, o Casimiro Ele só fica atrás do Casimiro, inclusive Isso é interessante Isso é bem interessante, inclusive Então, assim O engajamento dos dois Aqui no caso, né Isso é extremamente altos Extremamente altos Ah Em termos de engajamento Ele só perde pro Casimiro No entanto, o Luva tem 5 vezes mais seguidores True Ok Isso faz com que Em termos absolutos Ele engaje um número 3 vezes maior que pessoas Eu não vou fazer a matemática A conta, mas enfim Youtube Não é forte do Luva Ele só posta shorts Esse modelo de vídeo É mais parecido com o TikTok E Insta Com o TikTok e Insta Que ele tá acostumado O canal dele tem 1.5 milhões de inscritos 480 mil views Por vídeo Em média Cara Considerando Considerando que as pessoas Não assistem Tanto shorts Quanto elas assistem Vídeos no Youtube É bem alto É bem alto Em média 450 Mas porra Mas tem um aqui Com 8 milhões 1 milhão 2 milhões 2,4 milhões É muito alto As pessoas não entram no Youtube Pra assistir shorts Tá ligado Poucas pessoas entram Acho que a porcentagem É bem baixa Comparado As pessoas que entram no Youtube Pra assistir shorts E vídeos Ou os dois Tá ligado O que é ótimo É mais que ótimo É mais que ótimo Torna ele um pouco a exceção Tá ligado É ótimo TikTok É a rede social mais forte dele 17 milhões de inscritos Quase 1 milhão 1 milhão de likes Por posts Nossa Que satisfatório Ver o número redondo Assim É sempre assim No TikTok Eles arredondam Porque eu achei muito satisfatório Ver assim Acho que o Twitter Tava fazendo isso Desculpa o Youtube Agora vamos pra parte importante Quanto ele consegue Quanto ele consegue Fazer de dinheiro com isso Aqui minha estratégia Vai ser estimar Quanto ele consegue fazer De dinheiro A cada ano Em cada rede Quanto esse valor Pode crescer ao longo dos anos Isso é um cálculo Meio complicado Porque Sei lá Não é como se Não é muito estável Sabe Influenciador de O número de influenciador De conteúdo Não é necessariamente estável Mas eu acho que é um cálculo possível O que que é isso daqui Todo ano O Leo Dias divulga Uma lista de quanto Certos influenciadores Estão cobrando Para fazer um story Eu compilei todos esses dados E adicionei aos dados Do Social Blade Eu não confio muito na fonte Tá Eu não confio muito na fonte Geralmente Porque assim Depende muito O que o influenciador Cobra Para fazer um story Para uma empresa É diferente Do que ele cobra Para fazer para outra empresa É diferente Tudo depende Tudo depende do produto Do que que você De quanto tempo Você vai anunciar Quantos stories são Se é um combo com três Se é só um Se é foto Se é vídeo Tudo é muito variável Aqui Eu não acho que a gente pode Eu não acho que dá para Ter como base Realmente esses números Tá Social Blade Está longe de ser confiável Também Social Blade Ele é bom em dizer os números Mas não no que você ganha Tá ligado Juliette 100 mil por um story Eu acho que é mais ou menos Por aí mesmo Viu Na real Deixa eu ver aqui 3.500 por story Emília Araújo Já de 6 mil Não me parece muito certo Isso Não me parece muito certo Não E dessa vez Eu não estou tirando Os dados do meu cu Eu estou tirando da minha cabeça Porque eu sei quanto que eu cobro E eu sei quantas Quanto as pessoas ao meu redor Cobram baseado no número de seguidores Que elas têm Eu não sei se dá para Eu não Esse número não está muito bom não Quanto que ele tem no Instagram Seguidores Deixa eu voltar aqui 14.1 milhão de likes por post Dependendo De quem contrata o Luva de Pedreiro Ele consegue pedir fácil Uns 50 mil reais por story Chutando assim Por aí mais ou menos Eu diria Entre 50 e 100 mil Vamos para a parte importante Tá, 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 tá O número de seguidores importa Mas o engajamento deles importa ainda mais Verdade Mais ou menos Depende da maneira com que ele está Sendo contratado Porque aí você pode ser contratado Com dinheiro Porque é muita variável, cara Não dá para fazer esse cálculo assim fácil Por isso eu fiz as seguintes contas Quantas pessoas são engajadas no total Seguidores de desengajamento Quantos RS ele ganha Em um story para cada mil pessoas engajadas Tá Com isso Eu descobri que os influencers Ganham em média 178 por story para cada mil pessoas que eles engajam Peraí, deixa eu fazer uma conta Deixa eu fazer uma conta Calma aí Eu fiz errado Deu Deu tipo 40 milhões na minha conta Mas é que eu fiz errado Ok Ok É isso aí É mais ou menos isso aí mesmo Com isso eu descobri que os influencers O luvo hoje Engaja mais de um milhão de pessoas Isso daria 190 mil por story Ok Caralho Tá Beleza Ok Eu achei esse valor muito exagerado Por isso decidi usar um valor de 50 reais a cada mil pessoas engajadas Que é um pouco abaixo do que a Virginia faz O valor continua bem alto 53 mil por um story Isso daqui é mais Isso daqui é mais provável do que isso daqui Tá 50 mil 50 mil por story é muito mais provável do que Do que 190 mil Dependendo de quem está contratando 53K é um valor alto demais Para supor que ele conseguirá vender 30 stories por mês Sim É impraticável na verdade Além disso as marcas podem querer exclusividade Por isso eu vou considerar que ele fechará 10 contratos desse Isso Isso daria um total de 530 por mês São 6,36 por ano Exclusividade dobraria esse valor No mínimo dobraria esse valor Tá Quando Quando se oferece um valor Mais exclusividade Você dobra esse valor Basicamente Exclusividade é uma coisa extremamente cara Por isso eu vou considerar que ele fechará 10 contratos desse Eu acho mais provável que ele feche 10 stories Por semana Por semana Por um valor mais baixo Digamos uns 30 mil reais Tá ligado Isso é perfeitamente possível inclusive Dependendo de quem contrata né Desculpa Eu falei semana né 10 por mês O luva de pedreiro foi um estouro sem dúvidas Mas ao que tudo indica O insta dele já está chegando em um plato Caso a tendência permaneça Ele dificilmente terá um crescimento relevante No número de seguidores após esse ano Tá Eu entendo Eu entendo esse cálculo aqui Eu entendo esse cálculo aqui Mas a questão é que ao mesmo tempo A história dele só está começando Sabe Então se eu engajo 30 pessoas Quanto que eu posso cobrar Depende Depende Vocês querem uma aula Porque eu Eu sei muito disso Eu deveria vender um curso disso Mas enfim Aqui o Social Blade diz que ele pode ganhar entre 31 e 504 mil dólares por ano Isso aqui não dá pra confiar Eu possaria muito mais no 30 mil Já que ele posta shorts Monetização meio ruim Tem um público genérico Não é nichado em maquiagem feminina Por exemplo Cara o Social Blade não é Não é parâmetro nenhum pra Pra ver o valor assim sabe Eu seria multibilionário Se o valor do Social Blade fosse Fosse preciso O TikTok tem uma visibilidade muito maior Mas o fato é que a monetização por lá Ainda é menor Do que o Instagram Depende 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 O TikTok não tem monetização intrínseca né Mas você é Multibilionário Eu não sou multibilionário Vocês estão louco Os valores do Social Blade são tipo Entre 5 dólares e 10 milhões Exatamente É muito Nem a média É É certa Sabe Só me Eu não sou multimilionário Não multi pelo menos O TikTok tem uma visibilidade muito maior Os valores ficam entre 5 e 60 mil por vídeo Vou considerar aqui Que o Luva faturaria 50% do que ganha com o Instagram 3,2 milhões por ano Eu acho muito mais cara Tipo assim É O Leandro tá fazendo uma boa leitura Apesar Das fontes questionáveis Tipo Social Blade Tá ligado Eu sei 50% é meio aleatório Mas eu só quero ter uma ideia Do quanto ele poderia valer Cara Com certeza é mais que isso Tá ligado Com certeza é mais que isso Tá fazendo uma boa leitura na verdade Números prontos Vamos ver a parte legal O Valuation Esse é um método usado para descobrir Quanto vale alguma coisa Em geral Ações de empresa Ele funciona assim Projeta Quanto vai entrar de dinheiro Igual a gente fez A cada ano Projeta por quanto ano Por quantos anos O dinheiro vai entrar Ok Descobre quanto O dinheiro que entra A cada um desses anos Valeria hoje Afinal O dinheiro vai perdendo valor Ao longo do tempo Casquinha do Mac Tá 3,50 Caralho Eu pagava 50 centavos Eu acho Minhas premissas foram Ele vai ganhar dinheiro com isso Por 10 anos Fama é complicado É Uhum O faturamento dele Vai cair 30% ao ano Taxa de desconto Mais ou menos 30% O risco é grande Sim 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 O risco é bem alto Com todos esses dados Diria que Daria para dizer Que o luva de pedreiro Vale hoje Mais de 9 milhões de reais Caralho Que interessante Que interessante isso Eu sei que pode não parecer muito Principalmente quando ele faz Um acordo de 1 milhão Com a Amazon A explicação por trás Desse valor é que Ele perde uma fortuna Imposto Sim Verdade Ele está no auge da fama É difícil projetar Que vai continuar O risco é muito grande Só que assim Ao mesmo tempo Cara O Leandro Eu estou achando muito legal Isso daqui Só que assim Ele está no auge da fama É difícil projetar Que vai continuar Só que isso Na verdade Pode ser usado A favor dele Tá ligado Se ele está no auge da fama É agora que muitas empresas Vão entrar em contato com ele E vai fazer ele vender Muita publicidade Justamente porque ele está No auge da fama Foi assim com a Juliette A Juliette estourou muito Depois do BBB Tá ligado Ela continua estourada Obviamente Mas ela não está Em todas as propagandas Como a gente via antigamente Certo Então isso aqui Pode ser usado A favor dele Eu também entendi Que o Leandro está É Ele está Falando em questão De projeções futuras Por isso que ele colocou assim Eu fiz essa trade Só porque estava curioso Não me dei ao trabalho De revisar E não fiz nada Muito planejado Caso haja qualquer Organização ou coisa do tipo Já peço desculpas De antemão Ai que eu puder Derritema O tipo pessoal É fazer o Casimiro Dizer Ai ele viajou Não Eu não acho que Eu não acho que viajou muito Fora usar O Social Blade Como base Porque o Social Blade Na verdade ele usou mais Os números né Do Social Blade Do que Digo Os números de engajamento E tal Do que o O valor em si Mas a questão É que calcular Qualquer tipo de job Para influenciador Tem muitas variáveis A maior delas Sendo Quem está sendo contratado Sabe No caso Qual influenciador Nada muito planejado É então Ai que susto Siri do caralho Mas eu não acho que Foi muita viagem Não Eu acho até que foi Uma boa leitura Só que Eu não sei quanto Que ele valeria Hoje Mas com certeza Muito dinheiro Hoje Por ele estar no auge Ele conseguiria vender Muito mais publicidade E acho que esse com a Amazon Foi Foi o primeiro De muitos Cara Ele está muito estourado 17 milhões de seguidores O TikTok não é Intrinsecamente monetizado Tipo o YouTube Que não tem anúncio próprio Não tem né Não estou louco né Mas Muita empresa Hoje Prefere fechar job Dentro do TikTok Do que fora dele Do que no Instagram Ou Twitter Ou YouTube Prefere fechar Primeiro no TikTok E aí adiciona ali Ah Por mais esse valor Você posta Você replica no Instagram Você posta o TikTok Que você fez no TikTok Para o Instagram Ou para os shorts Tá ligado Não tem Tem sim Sério O cara fez essa conta toda E ainda pede desculpa Não eu acho que foi muito bom Acho que foi muito bom Foi uma boa leitura Mas Como eu falei pra vocês É muito variável É muita variável Tá ligado E depende inclusive De outra coisa Quem está te vendendo Tá ligado Isso importa muito também Qual agência está te vendendo Quais os contatos Que essa pessoa tem Qual tipo Qual interesse a empresa Tem querendo contratar É um job só É um planejamento De três meses De seis meses De um ano É uma coisa de uma semana Tem exclusividade Não tem exclusividade É um produto Que abrange o Brasil inteiro É uma coisa mais local É uma coisa mundial Tem muito 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 variável É extremamente complicado Calcular essas coisas Depende se tem brigo De concorrentes Também com certeza Franco Muito obrigado pelo Prime Tem lance de contrato Tem muita coisa Tem muita coisa Mas Eu espero que ele ganhe muito dinheiro De fato Qual foi o maior job Que você já fez? Fala pelo menos a marca Se não quiser falar o valor Por favor Eu não vou falar o valor Obviamente não vou falar o valor Pelo amor de Deus Mas foi OLX Foi o Foi o job Foi o único job de TV Que eu fiz Que a propaganda Não passou só no YouTube Foi na TV também Foi bem legal No final das contas Só sabe quem assina o contrato Outras pessoas sabem também Mas por aí Deve ter sido milhões Vocês me supervalorizam Quanto é que eu valho? Valo Valho Como é que fala? LubaTV Net Worth Segundo esse site Que tira informações do cu Minha net worth É de 4.9 milhões De dólares Ou 5.72 milhões De dólares Eu ganho 1 milhão de dólares por ano Essa é minha poker face É de 3 milhão de dólares por ano É de 4 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 milhão de dólares por ano